E Deus quer livrar sua alma do inferno, e se você quiser agora, entregar sua vida a Jesus, se arrepender de alguma coisa, eu sabia que ele vinha, cai de joelho aí, cai de joelho aí mesmo, cai de joelho aí, aí, e em nome de Jesus Cristo, para nunca mais voltar para a vida dele, em nome de Jesus, saia dele agora, pode sentar, que Deus abra seu entendimento, eu sabia que ele vinha, eu sabia que ele estava escutando a pregação, agora você está escutando? Você está escutando? O diabo já entendeu, você entendeu? Ele está condenado, você não está, mas escute, essa reunião aqui está sendo registrada, para a sua condenação, para a sua salvação, você é que decide, eu não vou colocar o diabo aqui para falar não, porque eu vou ser crendo na palavra de Deus, ou não tem jeito para você? A mulher falou comigo, ah, o demônio manifestou, apontou o dedo para mim, e falou, senhora, por causa disso você está assim? E o que Deus tem falado com você? Será que o seu diabo fala? Se você quiser agora, Jesus lava você, você pode estar todo embaraçado no pecado, você pode ser casado, e estar pensando em outra mulher, em outro homem, Davi era casado, e caiu com Betseba, Sansão era muito forte, mas também caiu, Salomão era muito sábio, mas também caiu, quem não vigiava aí, abre seus olhos, que eu também estou com os meus abertos.